Estamos aqui com o nosso cliente de hoje, o Denis. Já é a terceira tatuagem que ele está fazendo aqui com o Camilo. Ele também tem uma moça com um chapéu de animal. Um tigre. Uma tatuagem bem grande, bem bonita. E está fazendo um tigre. E aí, Denis, como foi fazer os tatuos? Por que você escolheu o Camilo? Bom, o Camilo já tinha visto uns trabalhos dele na internet, né? E eu, tipo, como eu pesquisei muito antes de fazer minha tatuagem, eu achei que o que eu vi dele é o melhor. Os traços, tudo, o realismo, é perfeito. E eu pus como meta fazer uma por ano. Então a primeira já foi em 2016, estamos na terceira em 2018. E ano que vem eu fecho o braço, em definitivo. Aí sim, obrigada. Obrigada. Tegou minha piscadinha, sacanagem. Tchau, tchau. Obrigado.